E aí, abençoados! Meu nome é Augusto Rocha, eu empreendo na rua, sou empreendedor, eu me encontrei empreendendo, certo? Eu empreendo na pizzaria também, no CNPJ de outra pessoa, dando o meu melhor. Hoje eu vou mostrar pra vocês quem que não deixa vocês levantar da cama, quem que não deixa vocês saírem do seu conforto, quem que não deixa vocês levantar e ir atrás do sucesso. Vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal, vou te mostrar quem que não deixa você levantar da cama. Vai até o espelho e levanta e olha no espelho. Esse que você vê no espelho é que não deixa você ter o sucesso, é que não deixa você ir pra cima, é que não deixa você estudar, é que não deixa você ter a sua correria, a sua vida familiar maravilhosa. Então, é a carne! Esse é o seu maior inimigo, gente! Vai pra cima! Não é governo, não é seus pais, dá ouvido a eles, não é vizinho. Apesar que muitos vão adorar você ficar aí no seu conforto, vindo a vida passar, entendeu? Certo, pessoal? É a carne! Quebra a carne, gente! Ela é gostosinha, né? Ficar na cama é gostosinho, mas não vai ter sucesso nenhum. Se liga, gente! Esse que você vê no espelho é seu maior inimigo. Ficar na cama é seu maior inimigo, mas não vai ter sucesso nenhum.